Olá, estudantes da segunda série do Ensino Médio, Saudações Geográficas. Eu sou o professor André e nesse vídeo falaremos sobre as principais concentrações industriais no mundo. Onde que estão, então, concentradas as principais zonas industriais? Vamos acompanhar? Vamos lá. Então, olha só, você sabe quais os fatores que contribuem para o desenvolvimento industrial de uma região? Então, para se desenvolver, então, uma indústria, precisa ter alguns elementos ali, como, por exemplo, ter matérias-primas, ter, por exemplo, a mão de obra relativamente barata, para iniciar, então, esse processo industrial, além de ter o mercado consumidor, ok? São alguns exemplos. Então, olha lá, aqui estão os principais centros industriais do planeta, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, temos aqui o lado direito e o lado esquerdo dos Estados Unidos, onde se concentra a maior parte das indústrias. Temos também na Europa Ocidental, temos também numa parte da Rússia, próxima, então, a capital Moscou. Temos também na China, né? Inclusive, atualmente, a maior manufatura do planeta está lá. Temos no Japão, entre a Austrália e a Nova Zelândia, na Índia também, e temos no Brasil, né? Alguns polos, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Temos também em Manaus, no nosso país, ok? Muito bem. E aqui temos nos Estados Unidos da América, né? A concentração industrial se localiza, então, em dois belts. O que são belts? São cinturões ou faixas aonde se concentram essas indústrias. Reparem no mapa aqui, então, do lado direito. Temos aqui, então, a mais antiga, né? A região entre Chicago e até Detroit, que é um Sun Belt. Sun Belt são cinturões aonde se desenvolveu a indústria, né? Por exemplo, automobilística, têxtil, nessa região. Também temos aqui entre Washington e até Boston, ok? Também tem essa região Boss Wash. E temos também, do outro lado, inclusive, aqui está dado um zoom, né? Nesses Manufacturing Belts, né? No mapa do lado esquerdo, onde estão aqui a região de Boston até Washington. Então, olha só, passando por Nova York também, as grandes indústrias do lado leste dos Estados Unidos. E também temos o lado esquerdo dos Estados Unidos, entre, por exemplo, Los Angeles até Seattle também, né? Onde se concentram as grandes indústrias, como, por exemplo, a Boeing está na região de Seattle. Nós temos também, nós iremos falar logo a seguir, das grandes Big Techs, né? Das Big Techs, como, por exemplo, o Facebook, o Google, além de outras, ok? Muito bem. Aqui, sobre a Europa. Olha só, a Europa também foi o berço onde começou a primeira e a segunda revoluções industriais. Então, atualmente, a Europa se concentra mais na indústria de alta tecnologia, ok? A Europa tem, então, produção de aviões, produção de maquinários de alta tecnologia, ok? E descentraliza as suas filiais, as indústrias filiais, para países como o Brasil, como está aqui a Renault, por exemplo, está aqui a Fiat, na China também, ok? Então, são exemplos de que começou, então, um processo de descentralização dessas indústrias, ok? Ficando, então, a Europa com, de todo o seu PIB, 30% de tudo que ela produz vem do setor industrial, ok? Muito bem. Então, vamos falar do Japão agora. O Japão também passou por um processo industrial. Então, cidades como Tóquio, Okohama, Nagoya e Osaka, que são cidades portuárias, concentram a maior parte dessas indústrias, já que o Japão não tem matérias-primas em abundância, tem que importar de outros países e boa parte do que eles produzem é para exportação. Então, as cidades portuárias são ideais para isso, né? Se desenvolveu, então, a Toyota, se desenvolveu a Honda, se desenvolveu aí outras indústrias, como, por exemplo, a SEMP Toshiba, ok? Então, eles produzem desde automóveis, setor siderúrgico, robótica e também a produção de eletroeletrônicos. Muito bem. De um modo geral, as indústrias, então, elas desenvolvem tecnologias, as grandes corporações, ok? Então, por exemplo, as CITs, né? Então, por exemplo, a Toyota, ela desenvolve tecnologias que depois vai empregar nos seus veículos e poder vender cada vez mais, barateando os custos de produção, né? Com o tempo em que se produz em larga escala isso daí. Muito bem. Aí tem os tigres asiáticos. Quem são os tigres asiáticos? Hong Kong, China, Coreia do Sul e Taiwan, que são países que cresceram muito rápido no setor industrial, voltados para exportação, ok? Então, temos aí, por exemplo, o modelo econômico baseado em exportação e também financiamento das instalações industriais. São fatores que levaram eles a se desenvolverem, além de outros. E aqui um mapa, para a gente finalizar, mostrando a China e os principais centros industriais chineses. Desde a região da capital, Pequim, até chegando a Hong Kong, por exemplo, ok? Muito bem. Falamos aqui, então, sobre a concentração industrial no mundo, onde é que estão distribuídos os principais centros. E espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho